I got that summertime, summertime sadness Got that summertime, summertime sadness Got that summertime, summertime sadness I'm so, uma brincadeira, inferno do sol Kiss me hard before you go Summertime sadness I just wanted you to know That baby, you're the best I got my red dress on tonight Dancing in the dark in the pale moonlight Throw my hair up real big, beauty queen style High heels off, I'm feeling alive Oh my God, I feel it in the air, telephone wires Above, I'll sizzle like a snail And your arm on fire, I feel it everywhere Nothing scares me anymore Kiss me hard before you go Summertime sadness I just wanted you to know The baby, you're the best I got that summertime, summertime sadness Summertime, summertime sadness Got that summertime, summertime sadness Oh, oh, oh Império do som, esse é inconfundível Sous-titrage Société Radio-Canada Lamenta é melhor que nunca E se você estiver com, eu vou ir Eu tenho essa tristeza, tristeza tristeza, tristeza, tristeza Eu tenho essa tristeza, tristeza Oh 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 Me dá pra ir A tristeza, tristeza Eu só queria que você conheça Que, baby, you're the best Kiss me right before you go Summertime sadness Eu só queria que você conheça Que, baby, you're the best Acesse o canal da Império do Som no Youtube E em suamusica.com E curta o melhor do reggae Acesse o canal da Império do Som no Youtube